Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Vamos confessar isso. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, pra sempre. Amém. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Amém. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Glória, 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 pra sempre. Amém.